Está no ar mais um vídeo de previsões da semana, e previsões muito especiais, sabe por quê? A gente já está na segunda semana de julho, praticamente, primeiro domingo do mês, é sempre um momento muito poderoso, onde a gente recebe a visita do Arcanjo Miguel na nossa vida. Já está no ar aqui no canal do YouTube também, os dois vídeos em que eu fiz o Conta Tudo Especial com a Kaká, falando sobre as previsões para o segundo semestre. Então a gente fez um episódio super bacana com o Baralho Cigano, outro episódio com o Tarô, e as duas previsões complementam. Então, nesse segundo tempo aí, de 2024, o que você quer ainda realizar, fazer, quais serão os seus desafios? É muito bom poder se guiar através dos oráculos da astrologia, para a gente encontrar qual o melhor caminho que a gente deve seguir. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, em arroba André Mantovani, Você me encontra em todas as redes que você quiser, e ainda tem um conteúdo super diferenciado para você, todos os dias, viver melhor. Entre lá no meu site também, andré-mantovani.com.br, porque vai começar uma jornada em busca de felicidade. Os nossos encontros serão online, ao vivo, então você vai poder participar de onde você estiver e entender que o seu destino é ser feliz. Serão encontros muito especiais, onde a gente vai falar da felicidade em suas várias camadas, em muitas dimensões, para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar a nossa prosperidade, o nosso caminho, o entendimento de quem a gente é. Vamos falar de propósito de vida, de fé, de tanta coisa interessante. Coisas que a gente acha que já sabe, mas que são importantes serem refletidas e aprendidas novamente. Tudo isso é feito para você, são poucas vagas, então não será uma jornada, um encontro aberto com tanta gente assim. É bem legal, porque vai ser um grupo pequeno, tudo baseado no meu livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, publicado pela editora Kutriks. E o livro você encontra em todas as livrarias do Brasil, nos sites especializados também. E para você saber e participar dessa jornada, o seu destino é ser feliz, é só você entrar no meu site, andreamantovani.com.br. Mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas informações também para você. Entre em contato com a gente, participe, garanta já a sua vaga. Tenho certeza que isso vai ser divisor de águas para você, porque falar de felicidade é sempre importante. Estamos num momento onde compreender a felicidade faz toda a diferença, nos ajuda a construir uma vida melhor. Porque a felicidade precisa ser construída, não é algo que a gente recebe dos deuses. Quero falar também que hoje eu vou usar o Tarot dos Anjos para a gente fazer as nossas previsões. Então eu vou tirar uma carta do Tarot dos Anjos para todos os signos, de Ares até o signo de Peixes. E se você não é assinante do canal, se inscreva, né? Está perdendo tempo. Clique aqui no sininho, deixe seu comentário. Aliás, eu vou deixar uma pergunta no ar para você me responder aqui, porque eu presto atenção e leio a maioria dos comentários. Você acredita na felicidade? O que é a felicidade para você? Me conta aqui nos comentários, quero saber como é que anda esse termômetro da felicidade aqui no nosso canal. Então, como eu disse, a gente vai fazer as previsões com o Tarot dos Anjos hoje, tirando uma carta para cada signo. E é claro que a gente começa agora com o signo de Ares e para todos os signos também. Vamos lá. Signo de Ares, vamos começar aqui, entender como é que vai ser sua semana. Quero buscar uma carta do Tarot dos Anjos para você. Vou pegar essa primeira carta aqui, ó. Começamos bem. Carta da Estrela. Essa é uma carta que fala de proteção, espiritualidade. É uma carta que promete nova vida para você. E Ares, esse é o momento para você renovar a sua fé, entrar em contato com a espiritualidade, entrar em contato com aquilo que faz sentido na sua vida dentro de uma dimensão mais espiritual. Talvez olhar mais para as questões que estão além do mundo físico serão muito importantes para você. Eu acho que fé, esperança, otimismo, são coisas que essa carta promete e que essa carta conduz também você a encontrar no seu dia a dia. Uma fase difícil está indo embora, a chegada de uma fase nova virá para você. E eu tenho certeza que será uma fase cheia de alegria, de entusiasmo e faça a sua luz interior brilhar. Compartilhe com o mundo os seus melhores talentos, os seus potenciais, a sua criatividade. Mire o futuro sem esquecer de fazer a sua parte aqui no presente. Traga pensamentos positivos para a sua vida, porque isso, sem dúvida alguma, vai fazer toda a diferença. Uma semana muito iluminada, muito poderosa, cheia de energia boa para você, trazendo o resgate do equilíbrio, da felicidade e da alegria também. Tenha certeza que a sua estrela vai brilhar agora nesta semana e você vai encontrar caminhos muito legais e muito positivos para que você seja mais feliz. Boa sorte para você, Ares. A semana é favorável, poderosa. Você não pode deixar de lado essa oportunidade que o universo vai te dar. Signo de touro, como vai ser sua semana? Será que essa semana promete coisas muito boas e legais? Vamos perguntar aqui para você. Vou tirar uma carta. Taurinos. Carta dos enamorados. Será uma semana muito boa. Primeiro, porque os enamorados é uma carta que fala de decisão. Inclusive, esse é o anjo das escolhas. Você terá a capacidade de fazer escolhas novas, de tomar uma decisão importante e encontrar bons caminhos para a sua vida. Os enamorados também favorecem muito as questões de relacionamento. Então, para aqueles taurinos que buscam um namoro, um relacionamento mais sério, uma oportunidade no amor, tenho certeza que vocês poderão encontrar muito disso nesse caminho. E agora é o momento para você seguir o seu coração. Touro, ouça o seu coração. Leve a sua vida para onde o seu coração pulsa. Você é regido por Vênus, então isso não é difícil para o taurino. E por outro lado, também acho que é importante não ficar na dúvida. Primeiro que isso não combina com os taurinos. E segundo, que a dúvida muitas vezes paralisa. Então é importante você tomar decisões, é importante você fazer escolhas sem medo. Sem insegurança. Acredito também que seja uma semana importante para você cuidar das suas questões familiares, dos relacionamentos próximos, da sua casa. Buscar um tempo de mais harmonia, buscar um tempo de mais afetuosidade. E é óbvio que isso vai trazer para você ciclos bons, resultados diferentes. Porque como eu sempre digo, quando a gente faz escolhas novas, a gente também tem resultados novos e diferentes na nossa vida. Então eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de novas escolhas. E essa semana vai ser uma semana de oportunidades na vida do taurino. E se pintar uma dúvida, siga o seu coração. Boa sorte para você. A gente tem agora o recado do Tarot dos Anjos para o signo de Gêmeos. Então mentalize aí comigo, Geminiano. Traga sua energia boa, sua energia positiva. E aí a gente tem uma carta muito interessante, que é a carta da morte. Não é a morte física, como já sabemos. Mas é a morte como princípio de transformação. A morte como princípio de mudança. Deixe para trás o que não serve mais. Esse é um momento de você trabalhar o desapego. A gente só sofre na carta da morte quando a gente resiste a uma mudança que é necessária. Então eu acredito que este seja um momento em que o Geminiano tem que tirar da vida tudo aquilo que não serve mais. Tirar do caminho tudo aquilo que não tem mais importância. Que só está ocupando espaço. Que só está ocupando um lugar dentro de você, impedindo inclusive de que coisas novas surjam na sua vida. Essa é a carta que fala, mude. Mude tudo o que você puder. Mude dentro de você, que é o principal. Mude fora. Quer mudar de emprego? Quer mudar de relacionamento? Quer mudar de casa? Quer fazer mudanças radicais dentro de você? Essa é a hora. E entender que muitas coisas que morrem na nossa vida precisam ser enterradas e deixadas para trás. Fim de ciclo, gêmeos. Não queira carregar o que não serve mais. Eu gosto muito da metáfora da natureza com essa carta. Porque na natureza, tudo se renova, tudo se transforma. Tudo nasce, cresce, vive e morre. E renascem outras coisas. Então, seja esse terreno fértil de deixar que outras coisas cheguem na sua vida. E às vezes também, você está querendo coisa nova, mas também não está querendo mudar. Às vezes você quer que as coisas cheguem para você de um jeito novo, mas não quer tirar aquilo que fica aí impedindo você de crescer. Então, preste bastante atenção, porque esse é um momento de transformação, de transição. Muitas mudanças vão tirar você da zona de conforto, poderão te surpreender. Mas, no fundo, você sabe o que precisa ser retirado. Dos seus hábitos, dos seus pensamentos, dos seus afetos, das suas ideias, dos seus projetos, daquilo que você deseja como algo importante para você. Boa sorte, gêmeos. O momento é de dizer adeus para o que não serve mais. O signo de câncer, como a gente sabe, é um signo movido pela emoção, pelo sentimento. Então, vamos ver se essa é uma semana favorável para as coisas do coração, ou se é uma semana boa para dinheiro, trabalho, ou se vem algum alerta, ou se vem algum milagre. Então, eu vou tirar uma carta para os cancerianos. E aí, a gente tem a roda da fortuna. Uma carta bem interessante, porque, primeiro, ela fala das mudanças boas. Esse é o anjo da fortuna, o anjo do destino. Trazendo as mudanças que a gente necessita. Trazendo as mudanças que são nossas por direito espiritual e divino. Então, eu acredito que o signo de câncer, essa semana, vai ter uma semana bem agitada, de muita movimentação, mas também uma semana onde você vai ser surpreendido pelas forças do destino. Sabe aquelas mudanças que você quer muito para a sua vida? Aquelas mudanças que você planeja já há algum tempo? Ou até mesmo aquelas mudanças que você até acha que nunca vão acontecer? Pois bem, essa é uma semana em que tudo isso pode vir na sua vida. A roda da fortuna sempre fala de uma melhora, de uma movimentação. O que estava parado começa a ter um movimento de progresso, de movimentação, de crescimento. E uma semana de bastante prosperidade, de bastante ganho, melhora financeira, melhora no trabalho. E também uma semana para você aprender que nem tudo está dentro do script da vida. Algumas coisas saem do roteiro e a gente deve aproveitar todas essas oportunidades como um fluxo poderoso de grandes mudanças e de renovação. Nada vai ficar como está, a sua vida promete mudanças muito boas. Abrace as mudanças, não tenha medo do futuro, porque você está num excelente momento, numa fase muito interessante, muito bacana. Câncer, o momento é agora, de você seguir a abundância da vida, acreditar nela e ter a boa sorte do seu lado. Se você está buscando alguma melhora no sentido de ter estabilidade, isso pode demorar um pouquinho para acontecer, porque tem algumas mudanças que virão aí de uma forma inusitada. Mas ainda assim, te levará para o progresso. Então, siga o fluxo de abundância da vida, do universo. Tenho certeza que os anjos da boa sorte, da boa fortuna, vão trazer aí muitos milagres na sua vida. Boa sorte, Câncer. Os leoninos são muito conhecidos por serem fortes, corajosos, destemidos. Então, eu vou tirar uma carta para os leoninos. Carta da força. Não, por acaso, temos um leão aqui, né? Na configuração dela, na simbologia dela. A força é sua, leão. Não dê o seu poder a ninguém. Isso nem combina com a sua maneira de lidar com a vida. O que a carta da força diz é que você deve seguir forte, determinado, com coragem, com bastante disciplina, e não esquecer de que o foco é que vai realmente fazer você se desenvolver. Superando os obstáculos, superando as dificuldades, superando os problemas do dia a dia. A carta da força é uma carta que diz que você vai vencer qualquer obstáculo. Que você vai até se surpreender, porque haverá uma superação. Você vai conseguir pegar, e como dizem no dito popular, né? Pegar o touro à unha. Então, você realmente vai conseguir vencer os obstáculos essa semana. Todos os seus esforços serão reconhecidos, serão recompensados. E o seu magnetismo, seu poder de atração, vai te ajudar a atrair tudo aquilo que você merece de bom na sua vida. É uma semana para não perder o foco. Para continuar com bastante dedicação para os objetivos e para os projetos que você quer realizar. Cuidado para não se tornar uma pessoa inflexível, querer impor a sua vontade para todo mundo. Cuidado para não querer controlar a tudo e a todos, porque nem tudo depende da sua... Você não vai conseguir controlar tudo. Eu acho também interessante, porque a força, ela também fala de uma força interna. Não de uma força bruta, agressiva, inflexível. É a força da alma. A força de desejar, de querer, de poder e de realizar. Boa sorte para você. Ah, outra coisa, hein, Leão. Semana pode ser de bastante namoro, já que a carta da força fala de otimismo, mas de autoestima e também de erotismo. Então, você vai estar com a energia lá em cima. Aproveite. Chegamos ao signo de virgem. Sexto signo do zodíaco. O signo analítico, detalhista, que observa tudo nos mínimos detalhes. Muitas vezes presta atenção no que ninguém está prestando. Então, o virginiano é um ótimo observador. E por isso, se torna uma pessoa bastante intuitiva. Eu quero tirar uma carta para o signo de virgem. E aí a gente tem o mundo, a melhor carta do tarot, trazendo o anjo da realização, o anjo da gratidão. E o mundo, como a gente sabe, é uma carta que favorece bastante as realizações como um todo. Já chegou a hora de você colher algum fruto. De você colher tudo que você plantou nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas. O mundo diz que nós não devemos deixar de agradecer o que foi construído até aqui. Portanto, as realizações que o mundo oferece no tarot estão sempre ligadas a uma energia maior de gratidão. Então, virgem, não fique se perdendo naqueles detalhes desnecessários. Ou buscando uma perfeição que não existe e nunca existirá. Mas, seja grato por aquilo que foi feito até aqui, por aquilo que foi conquistado. E por outro lado, saiba que vai ser uma semana poderosa. Onde você vai ter amor, onde você vai ter amigos, onde você vai ter proteção, prosperidade, melhora material. E eu digo que o mundo é uma carta, quase que um amuleto de sorte e de proteção. Mas também é um amuleto que traz as consequências daquilo que a gente plantou. Porque o mundo só acontece na nossa vida depois de um longo caminho, depois de uma grande estrada que a gente percorreu. O fato é que vai ser uma das melhores semanas do ano pra virgem. Uma semana extremamente energética, realizadora. Então, nada de ficar pensando, sonhando. É hora de desfrutar, de celebrar, de trazer pra sua vida uma boa energia, um bom pensamento. E seguir compartilhando com aquelas pessoas que realmente amam você, tudo o que você conquistou. Uma semana muito poderosa, uma semana de muitas realizações. Que vai trazer pra nós o signo de virgem, o progresso e nos fazer sentir as pessoas mais felizes do mundo. Não tem coisa melhor, né? Agora chegou a sua vez, Libriano, de saber como vai ser a sua semana. Vou tirar uma carta aqui do Tarot dos Anjos. E aí a gente tem uma carta bem legal, que é a carta do julgamento. O julgamento no Tarot traz o Anjo da Ressurreição, do Renascimento, dos Milagres. Então será uma semana bem positiva, onde você vai conseguir tomar uma decisão, resolver uma situação que talvez esteja tirando aí um pouco da sua paz, da sua tranquilidade. Essa é uma carta que também diz pra você tomar bastante cuidado pra não ficar prestando atenção no que os outros ficam dizendo. Muitas vezes a gente coloca tanta energia e abre tantos nossos ouvidos pro que os outros querem dizer e acham sobre determinado assunto que a gente acaba esquecendo o que está no nosso coração. Então esse é um momento pra você seguir o seu coração, buscar as suas verdades, buscar aquilo que realmente faz sentido pra você e deixar de lado as cobranças, deixar de lado as críticas suas e principalmente as dos outros. O julgamento também pede pra você não ficar se julgando tanto, não ficar se cobrando demais e nem julgar as pessoas, porque eu acho que isso não é legal e o julgamento traz essa tendência pra gente. Outra coisa importante é você acreditar que os milagres são possíveis, porque essa será uma semana onde você terá a oportunidade de receber milagres da vida. E se você estiver passando por uma dificuldade, uma preocupação muito grande, saiba que você receberá também a solução, o êxito e principalmente um caminho que vai te levar a algo muito melhor e mais positivo, algo que você realmente deseja. Boa sorte pra você, Libra! Escorpião, chegou a sua vez de entender qual é o anjo do tarô que estará do seu lado aí nos próximos dias e eu vou tirar uma carta mostrando para Escorpião que é uma semana muito legal e muito favorável. A carta do carro, o anjo do caminho, o anjo da direção, o anjo que diz que você está no caminho certo, que haverá desenvolvimento, que haverá alegria, que haverá prosperidade e você vai alcançar muito do que você está querendo. A carta do carro é uma carta de independência. Faça as escolhas por você, tome as suas decisões e não olhe para trás, porque esse realmente é um momento pra você buscar por aquilo que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida no sentido de tomar uma decisão, buscar um caminho, se desenvolver nele, independente do que, de repente, você fica esperando dos outros. É uma carta de coragem, de movimentação, de avanço, melhora no trabalho, escorpiano que estiver aí preocupado com o trabalho, seja na busca por um novo emprego, seja uma melhor recolocação no mercado, ou então até uma... um novo projeto, uma nova história, ou até, de repente, uma promoção no trabalho. Isso tudo fica favorável. O carro é uma carta muito envolvida com os temas de trabalho. É hora de não ficar parado. É hora de fazer a sua parte, de agir, de buscar o progresso. E fez uma escolha, tomou uma decisão? Não fique olhando pra trás, porque esse é o momento de você realmente seguir buscando o seu futuro e a sua felicidade. Boa sorte pra você, escorpião, que sabe o que quer, que sabe aonde quer chegar, que tem ferramentas, instrumentos, e tem condições e capacidade de se desenvolver da melhor maneira possível. Cuidado pra não ficar aí entrando em embates desnecessários, porque isso realmente pode trazer aí uma perda de energia, de repente, querer enfrentar pessoas mais poderosas que você. Eu acho que esse é o momento pra tomar cuidado com isso, tá? Boa sorte. Sagitário, chegou o momento da gente falar de você, da sua semana, da previsão que o Tarot dos Anjos traz pra sua vida. Então eu quero tirar uma carta para os sagitarianos. Vou tirar a primeira daqui. Carta do Papa. Essa é uma carta que fala de um aspecto muito interessante do signo de Sagitário, que é a busca pelo sagrado. Isso é uma coisa muito importante pro sagitariano, porque é um signo que fala muito da fé. E a carta do Papa traz pra você essa união com o sagrado, essa proteção divina, mas vai ser uma semana um pouco mais lenta. Então não adianta você querer resolver as coisas com rapidez. Pode ser um momento de espera, um momento muito importante pra você ouvir pessoas mais sábias, mais experientes, buscar algum tipo de conselho, de orientação. E o Papa também é a carta que fala da sua sabedoria, né, Sagitário? Buscar a sua sabedoria pessoal, a sua maturidade, pra enfrentar os problemas, pra enfrentar as dificuldades. E também pode ser uma semana muito interessante pra associações de uma maneira geral. Seja no campo de trabalho, seja no campo de amizade, ou até mesmo de relacionamento afetivo. As coisas tendem a ficar mais sérias na vida do Sagitariano essa semana. Um ciclo importante pra cuidar da saúde física, da saúde espiritual, da saúde mental e emocional. Então, hora de buscar um terapeuta, hora de buscar um médico, hora de fazer check-up, fazer exames, investigar a saúde, até como prevenção. Se você tá passando por algum problema de saúde, esse é o momento de buscar tratamento. Seja a sua saúde espiritual, física, mental ou emocional. Então, pode ser uma semana importante pra você receber ajuda, tratamentos, e conseguir bons resultados com isso. Sagitarianos que queiram estudar, investir num novo curso, investir num aperfeiçoamento profissional ou pessoal, essa é uma semana bem favorável também pra isso. Mas olha, paciência, devagar, um passo de cada vez, confiando também na sua proteção divina. Boa sorte, Sagittário. Sei que a semana passada foi uma semana bem interessante pros capricornianos, mas eu quero saber nessa nova semana, como é que a gente pode enfrentar aí os próximos dias, como é que Capricórnio vai vivenciar os próximos dias aí, que são uma nova semana, que fazem parte de uma nova semana. Carta da Lua, Bom, sabemos que a Carta da Lua não é uma das mais favoráveis do Tarot, porque ela traz muitos desafios. E qual é o desafio do capricorniano essa semana? Cuidar das próprias emoções, parar de olhar de um jeito muito concreto, irracional e prático na vida. Muitas vezes com isso, o capricorniano vai empurrando as emoções pra debaixo do tapete. E esse é o momento pra você buscar a sua purificação, buscar a sua melhora emocional e resolver as pendências do passado que ainda te assombram. Enfrentar os fantasmas. E muito cuidado pra não ficar criando fantasia, ficar criando um mundo colorido sem que isso seja parte do mundo real. A Lua sempre fala um pouco da gente ficar fantasiando as coisas, imaginando, desejando algo impossível, se enganando, que é uma carta de ilusão, é uma carta de fantasia. É uma semana onde você poderá ter instabilidade emocional, então cuidado com as decisões. Algo do passado poderá bater na sua porta, pedindo resolução. E também os temas relacionados à mãe pode ser algo importante agora. De repente você tem algo pra resolver com a sua relação com a sua mãe, de repente sua mãe pode te solicitar de alguma maneira especial, diferente. Então o tema mãe poderá vir aí na vida dos capricornianos. Muito interessante a carta da Lua porque ela fala da possibilidade de mudança de casa. Então se você quer mudar de casa, pode ser um bom momento pra isso, ou pelo menos pra planejar essa mudança. E tudo isso vai trazer bons resultados lá na frente pra você. Pode acreditar, porque apesar das inseguranças e da instabilidade, tenho certeza que o capricorniano não se deixa levar pelos medos. Então enfrente seus medos, enfrente essas inseguranças, tenho certeza que você vai ver que muitos desses aspectos são fantasmas que não existem no mundo real. Boa sorte pra você. Ah, muita intuição também. E cuidado com aquelas pessoas que se dizem amigas e não são. Então se a sua antena ficar aí alerta com alguém em alguma situação, preste atenção. Não é hora de ficar se abrindo, contando segredos, contando da sua intimidade pra ninguém. Boa sorte pra você, capricórnio. Se tem um signo que adora o futuro é aquário. Então já que é o signo que ama as previsões, ama entender o que está por vir, vou tirar uma carta pra você, aquariano. E aí a gente tem a carta da papisa, uma carta que pede observação e espera. Um momento pra você contemplar e se trabalhar internamente, buscando inclusive uma compreensão maior de emoções profundas. Como aquário é um signo de ar regido por urano, ele tem uma tendência a não lidar muito com os afetos, com os sentimentos, com as emoções. E com isso, ele vai deixando de lado coisas que são importantes de serem vistas, aprendidas, trabalhadas no seu próprio progresso pessoal. E aí a carta da papisa traz esse convite, né? Ela pede pra você adentrar o seu mundo interior, ir nas profundezas das suas emoções, das suas crenças, dos seus sentimentos. E perceber que isso também faz parte da vida e que trabalhar essas emoções, esses sentimentos profundos é não se afogar neles. É não criar um pântano de areia movediça dentro de você. Tudo que a gente rejeita, uma hora vem como um confronto na nossa vida. Esse é um momento de bastante intuição, onde você deve prestar atenção nos seus sonhos, nas sutilezas, na sincronicidade da vida, nos pequenos sinais que vão vir aí no seu caminho. E sem dúvida alguma, esse é um tempo pra você guardar segredo e silêncio daquilo que você deseja. As coisas não estão prontas pra nascer, então não adianta a pressa. Esse é um momento ainda de gestação, de muitos projetos, de muitos sonhos, de muitas ideias, coisas precisam amadurecer, coisas precisam ganhar mais força e isso só vai ser possível se você ficar nessa atitude de espera e de contemplação. Busque seu autoconhecimento, mergulhe mais em você, esteja atento ao sagrado, esteja atento àquilo que pode trazer um olhar mais refinado pra sua vida. Tenho certeza que serão ferramentas que vão te ajudar bastante. Pode ser um momento também interessante pra você ter muitas ideias, muita criatividade, mas ainda não é hora de colocar isso em prática. Tenha essas ideias, tenha essa criatividade e perceba o que realmente vai valer a pena ou não de seguir com você. Boa sorte, aquário, mais calma, mais tranquilidade, mais prudência e o principal, silêncio, porque é assim que você vai entrar nesse processo de quietude interior. Boa sorte pra você. Signo de peixes, chegou a vez da gente falar sobre o seu signo e fechar nossa jornada pelo Zodíaco. Como será que vai ser a próxima semana dos Piscianos? Tarô dos Anjos traz aqui uma carta linda, importante, que é a carta do Sol. O Sol é a carta da cura, da clareza, do entendimento, da felicidade. É a carta que traz iluminação nos caminhos, progresso, alegria. e sem dúvida alguma, a carta do Sol é a carta que traz a possibilidade de associações, de amigos, do favorecimento, de contratos, de uniões e alianças. Isso não está sendo falado só no campo das emoções, dos sentimentos, isso engloba a sua vida como um todo. Momento de você casar com você mesmo, de integrar as suas alegrias, as suas dores, e entender que você é um ser único, individual. E o Sol pede para que você tenha consciência daquilo que você deseja para você. Consciência do seu caminho, consciência da sua potencialidade, consciência do seu propósito. Na luz do Sol, nada se esconde. Então é hora de lidar com as verdades. Isso só vai te fazer bem. Mas é claro, né, peixes, que será uma semana de muitas alegrias, de saúde, de sorte, de abertura de caminhos, de amor, de prosperidade. Uma semana onde você vai ter muito acesso a esse mundo criativo que já te pertence para trazer coisas novas para o seu mundo. E o Sol é a carta da alegria de viver, do entusiasmo, da coragem, das coisas boas que a gente recebe da vida. Então esse é um momento bastante iluminado, onde o seu caminho vai realmente se abrir e com certeza você vai estar mais sintonizado, não só com você, mas com aquilo que te pertence de fato. Esteja perto dos amigos, busque laços verdadeiros e significativos, procure nutrir as relações já existentes e que são importantes para você e não fique sozinho, porque a carta do Sol é uma carta que pede para a gente buscar o auxílio do outro, o calor do outro e também se doar para o outro de alguma maneira. E se doar é algo que o pisciano sabe fazer. Preste atenção nisso, terão coisas muito legais, uma semana bem favorável, bem iluminada na sua vida. Peixes, aproveite. Agora a gente já sabe todas as previsões para esta semana de todos os signos. Você também pode compartilhar esse vídeo, não foi legal você saber o que vai acontecer com você? Compartilhe com outras pessoas também. Vamos espalhando as previsões do Tarot dos Anjos para a semana. E como eu disse, se você ainda não é assinante do canal, se inscreve, deixe seu comentário. Isso é muito importante para a nossa comunidade crescer e ter engajamento. Me siga também nas redes sociais, arroba André Mantovani. E não esqueça também que já está disponível os vídeos das previsões para o segundo semestre. Você não pode perder. Está muito legal. Boa semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.